A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Obrigado. 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 D! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira vez, tudo no papo lá, os bairros estão no banco. Tudo é roda. Equiminha, homem de ele, da mágica. E que eu sou sem equiminha de ganhar. Coat raça, o voca. Cê nairte, o voca. 6 asentir mesmo efe. Cê nairte. With two of us. No auto gaire. No auto gaire. Lua da, rua da, rua da, rua da. Efe. Soa, rua da. Tchau, tchau. 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 É verdade, eu acho que ele tem a ser mais difícil Esse daqui é um pouquinho? Mas sim, porque vai lá? Um minuto de embarção O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu tenho mais de ver como é isso e minha, como é isso? Sim Eu tenho mais de ver. Não quero ver. Unsão de ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quê é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.